Para baixar o preço do feijão nos supermercados, que quase dobrou nos últimos dias, o governo decidiu liberar a importação do produto de países do Mercosul. O preço do grão disparou por causa da expectativa de queda na colheita da safra atual. O corredor do mercado chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra não está satisfeito com o preço do feijão. Eu achei caro, mas a gente tem que comprar mesmo. Os meninos não almoçam sem feijão. O aumento não foi pequeno. O preço do feijão disparou. Eu fico pensando nas pessoas, sinceramente, de classe mais baixa, como estão fazendo para comer? O que? A base da alimentação é arroz e feijão. O feijão nesse preço ninguém mais tem condição de comprar. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura disse que o aumento no preço do feijão é reflexo da perda da produção. A expectativa de colheita da safra atual é que seja 10% menor que as anteriores. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora, sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%. E para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação. O estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio ou alguma coisa parecida, na questão do feijão no Brasil. Normalmente, nós não temos estoque porque feijão é um produto altamente perecível. E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho e anunciou medidas para barrar a alta no valor do produto. Subir os preços mínimos para fazer com que os produtores se entusiasmem em plantar mais, um volume maior na primeira safra, e também criar uma condição de importação no segundo momento, no final da primeira safra, para que não possamos deixar o preço passar muito para cima também do razoável. Para baixar o preço do feijão, o governo também anunciou que quer retirar impostos de outros países fora do Mercosul, como a China e o México.